Música Fala galera, no videozinho de hoje, o primeiro trailer de Não Solte Filmezinho com a dona Halle Berry Descarizada, faz as questões, descarizada, Halle Berry e tudo mais Meio suspense, meio terror, meio criatura ali Descobrimos um pouquinho que o filme se chama Não Solte No trailer, tá fácil, né? Pô, assistimos, vamos trazer pra vocês aquilo que a gente achou Ah, galera, quer de casa, né, Chara? Já sabes que é Tá acostumado com a gente aí, tem um trailerzinho, uma novidade no streaming, no cinema A gente traz pra vocês aqui Agora você que tava por aí, pelo YouTube, você é fã da Halle Berry Queria saber sobre o filme novo dela E não viu em lugar nenhum, chegou aqui no Cinefils pela primeira vez Qualquer coisa que eu posso dizer pra vocês, ó? Obrigado E de cara, posso pedir uma coisinha? Ó, deixa aí aqui no vídeo E você, dona inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho, vai? Mas isso que o Chara falou, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Simples Aqui no Cinefils temos vídeos e novidades, ó Todos os dias Já fez altos e baixos aí, comédia, ação, romance, drama, Oscar, se não tem direito Herói, né? E, poxa, dessa vez parece que ela vem assim, nua e crua, né? Encarnando ali uma personagem assim, forte, né? Que ela tá dentro de uma cabana com os dois filhos E o trailer já te diz o que veio, tipo, ó Desde que o mundo acabou, nós estamos nessa cabana aqui E tem um mal lá fora Que a gente não sabe muito bem o que é Mas, toda vez que a gente sai da cabana, a gente sai como? Amarrado numa corda E o que que não pode fazer dessa corda? Não soltar da corda Porque se soltar da corda, o bicho pega A corda é sua vida A corda é sua vida Guarde a corda O lema, né? E a regra é Não soltar da corda Tem que ir lá fora, tem que fazer as coisas? Tem, mas não pode soltar da corda, tá? Aí a gente vai ficando aquela tensão, porra Mas não pode soltar da corda por quê? O que que é o mal que tem lá fora? O que que é aquelas criaturas que aparecem no tele Que já botam medo na molecada? Inclusive nela Pô, ela aparece ali, né? Com a arma ali, de flecha ali Porque É o fim do mundo O fim do mundo por quê? Por que acabou o mundo? O que que aconteceu? Só sobrou esse Já vem bilhares de perguntas Aqui tem que vir bilhares de perguntas Mas ele já tá ali auto-explicativo, né? Olha Deu um problema aí Tá essa família ali, a mãe com os dois filhos E eles vão passar por cada perrengue Pelo menos mostra, né? Algumas coisas de Se perder A corda arrebentar Bicho que não pode nem olhar Olhar e encarar a criatura Tem uma cena assim que Ela tá na sacada, né? Da casa Ela olha pro cantinho assim de suas lá E assim Já tem um trem ali Tu fala Ô rapaz, ó Olha o bicho pegando Tá? Bom Não temos data, né, Chará? Não Até agora Tá chegando aí Filmezinho de cinema, né? O tema é bom Primeiro trailer Não tem dados Será que vai sair mais alguma coisa? A gente assistiu Pois é Vou falar uma coisa pra vocês Me instigou Porque já deu vontade Eu tô com esse monte de perguntas Que vocês vão assistir o trailer aí Vocês vão ficar também Tá? Bom Tá interessante Chará Fala pra galera o que você achou do Não solte Antes O trailer tá na descrição do vídeo Vocês vão conferir E comentar com a gente Ah, verdade Eu confesso que As imagens Você vai bater Pô, você é zumbi É Só que A imagem do final, né? É, não basta nem tocar Se tocar É, já, já dá ruim Que é alguma coisa assim Então tá amarrado pra não ser puxado Tem até a cena em que um dos filhos Cai, né? É puxado Cai no poço Torça o pé Isso E depois Você vê que ele tá sendo puxado Ele chega na beira de uma estrada ali É uma criatura ali no poço E ele é puxado pra dentro do poço Eu confesso que quando vi a primeira imagem Não solte Era a Halle Berry E um dos filhos na beira do poço Segurando na costa Falei, pô Olha Será que o filme é isso? É alguém pendurado ali? O que é que tá acontecendo? É muito pior mesmo O buraco é muito mais embaixo Literalmente É verdade Perguntas Várias Por que que o mundo acabou? Só sobrou eles? É o que é isso? O que que é? Criatura, zumbi, monstro Não, e ela fala Eles estão por aí O que tá lá falando é diabólico E tem uma das últimas cenas Que é Várias coisas subindo numa árvore Várias mãos, né? Isso Que é isso A maquiagem, a princípio Parece que tá bem feita Dessas criaturas ali Sim Quem me lembra Os zumbis Mas realmente A gente só vai saber O que é Quando estrear E como não tem data Já sabe, né? Se sair mais um trailer Ou confirmar a data A gente volta aqui E comenta com vocês Como eu disse O trailer tá na descrição do vídeo Vocês confiram E comentem com a gente que achava É, galerinha Pra você que gosta aí De uma tensão, né? Vem aí Depois de não, não olhe Não solte, né? Não solte por quê? Quando a gente assistir A gente vai trazer pra fazer aqui Sempre, sem spoiler Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão que são fãs Da Dona Halle Berry Gostam de assistir Os loucos e cintos suspense Gostou do videozinho do Cineft E quer compartilhar Nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade É isso que eu quero chorar Isso aí, ficamos por aqui, ó Até a próxima Ah, eu não sei Ah, foi eu parar lá em Bangu Lá perto do sol Vai chamar o chão Não solte Não solte Vou eu Vai lá Tem data não, hein? É Vai Três Primeiro trailer, né? Três Dois Um Bicho pegando Tá? Bom Não temos data, né, Chará? Não Até agora Tá chegando aí, né? É pro cinema? É pro cinema? É pro cinema? É pro cinema, caralho Cinema? Cinema? Cinema?